Galera belezinha, hoje eu vou fazer mais um vídeo de Brawl Stars, olha Eu peguei um vídeo agora há pouco Que eu joguei um monte de partidas Seguidas com esse Brawl Com nossa Brawl E tipo É Com 74 troféus Obrigado Com 75 moedas Estou guardando para comprar Para deixar o primo na poder Agora vamos jogar para a tira Tá, eu vou Usar o mesmo método Que eu usei para subir 74 troféus Amigos, por que vocês explodiram meu marido? O tratado de paz foi quebrado O exército do general vai atacar E eu desonrei todo o meu povo Não tem de que, viu? Ele era nojento Bota nojento nisso O único jeito de salvar meu planeta da invasão É uma demonstração de bravura Lutando com o Gritnok e o desmatador de crânios Senão esse planeta será totalmente destruído Isso Parece uma boa ideia Vambora Eles são os guardiões da honra Vão nos escutar a nossa inevitável morte Pelas mãos de Gritnok Olá, guardiões Os maçados estão afiados, não é? Ele não é mesmo magnífico? Por que está feliz com isso? É uma honra provar bravura aqui em Tamarão Quantas pessoas sobreviveram ao Gritnok? Nenhuma, por isso que é uma grande honra É uma grande honra É porque ele nunca encarou um jovem de titãs Titãs, ataca! O que acontece com isso? Que rapidez, hein? Não me leve a mal, Estelar, mas odiamos seu planeta e tudo que faz parte dele. Você está me magoando, Robin. É mesmo. Seu planeta é horrível. A gente não entende como você veio de um lugar como esse. Ele não gosta. A vida pode ser bem dura em Itamarã. Mas se eu só visse um lado negativo, meu crânio teria sido espagado há vários anos. Em vez disso, eu aprendi a achar um lado positivo em qualquer situação. Aliás, foi assim que eu consegui tolerar morar com todos vocês, meus amigos. Oh, Estelar, que bonito. Sempre imaginei por que não odiava a gente. Se vamos morrer, podemos ser positivos como a Estelar. Estelar no centro de pedra. Eu estou adorando. Olhem, aquilo é metade de um cachorro quente. Não é cachorro quente, mas eu nunca comi nada parecido com isso. É quente e agradável aqui, igual uma sauna de graça. Dando uma boa suada. Limpeza. Que merda, gente. Não é isso, velho? Não é o Frank, velho? Tadinho. Ele não tá em ambiente. Você não tem? A porra. Rapidinho, bora Galera, voltei É porque eu tinha que ir no banheiro Estava muito apertado Pois é, Terra, eu só queria dizer que eu te amo E que cada momento longe de você é uma agonia pra mim Então, é, me lida quando receber esse recado Te amo, te amo, tchau Tá sendo ridículo, para de ligar pra ela Shhh, tá chamando Eu ouvi um 8-bit fazendo uma oitinha Não, não, não Não, 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 não Faltou! 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 Não tem nada em comum! Quando você me rejeitou, eu fiquei arrasado. Mas te vendo agora triste, sozinha e solteira, sei que escapei de uma fria. Peraí, olha, eu não tô solteira. Mutano e eu estamos namorando. É sério? Manero. Já que estamos felizes e amando, nós quatro poderíamos sair hoje à noite. Um programa de casais? Estamos nessa também. Vocês podem contar com a Estelar e comigo. Toda essa tensão romântica. Nos apaixonaremos, não é? Acho que não! Passei ali por dentro, mas tá bom. Ficou um clima ruim, né? Atrapalhando os pombinhos. Aí, eu vou logo avisando. Seu malo, não corta a minha onda com a Estelar. Será que dava que dá um jeitinho nesse teu barco, meu camarada? Agora eu já entendi. A mulher da boca nunca ganha beijinho. Me disse pra esquecer a terra? Só que você ainda quer dar uns beijinhos naquele peixe. Eu posso ter feito besteira dispensando ele. Mas até que foi bom, porque eu escolhi um encontro. É faz de conta. Queremos provocar ciúme deles. Oh, que golpe macho. Eu gosto do seu estilo, gatinha. Vem cá! Olha! Já se apelhou. Escapador. Foge, foge. Seu famoso foge, foge. Eu vou passar rapidinho que eu vou ter que fazer tudo. Não, peraí. Tô me chamando agora. Minha mãe tá me chamando. Agora eu voltei. Pensa. Antes dele, ninguém se importava comigo. Que maldade de terra! Puxa, eu tento muito. Eu não queria magoar você. Ele devia ser um homem muito bom. Galera, eu tô concentrado. Eu não tô falando muito. Que isso? Ele se ama pra valer. É! A gente vai ralar pra separar aqueles dois. Ai! Ai, Pã! 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 Ele parece pã! Puxa! Eu pedi muito espaguete! Vou precisar de ajuda, Estelar! Pã! 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 você vai lá se você quer alguém rrl rrl olha o empate aqui ó não sei se eu sabia mas é um pancazinho olha só terra era só dizer que não gostou da música não fui eu não vem então ninguém merece você foi muito feliz Eu não sou um peixe aqua LED E não pode me transformar em um Terra, espera Você é linda, senhor No dia seguinte Pelo dia Você precisa falar? Galera Vem, Bibi O que você está fazendo? Eu estava fazendo o mesmo que você O que eu estava fazendo? Eu não sei Mas você estava fazendo na minha cara Ela está fazendo o mesmo que eu estava fazendo? Agora girl Até que foi maneiro. Sério? A gente já devia saber. Pessoal, tá trabalhando. Vocês fizeram a gente sofrer. Agora vamos retribuir o favor. Esmagando vocês com pedras. Pedras? Não, vamos chamar os tubarões. Olha, eu sei que estamos com problemas, mas eu odeio os titãs há mais tempo do que você. Deixa essa pra mim. Há mais tempo? Me diz uma coisa. Quanto foi a última vez que você entrou no mar? Eu acho que odiar os titãs é a única coisa que nós temos em comum. A gente faz assim. Vocês matam os dois com pedras, eu chamo os tubarões e a gente sai com outras pessoas. Pronto. Pode ser. É sebo pra quem tem. Merda. Do que a gente tava falando? Eu não me lembro. E aí E aí E aí E aí Eu morri, essa merda, essa internet também Ah velho, dane-se Eu sou uma partida Isso aí dá pra perceber que a minha internet está maravilha, né? Não tá com essa bola toda Eu acho que é fácil ser bom tomar só Corre, senhora Eu tava de passagem, achei que precisavam de uma força E acertou Pode me trazer um burrito pra ver o México? Mostrou alguma coisa muito rápido Ou pode achar a pulseira que eu perdi Aí, eu quero um pinguim, que é pra ontem Calma galera, que eu não dou conta disso tudo Brincadeira Tá lendo? Eba, eba, eba Que barato Valeu garoto Estava de passagem, é? Sei Você me pegou, eu vim aqui pra me unir aos titãs Como eu faço? Tá dentro Que incrível, você foi sensacional Pode dormir no meu beliche Até agora, tudo bem Pois é, nada feito É um pônei com um truque só E não há lugar nos titãs pra quem tem um poder só Tem razão, Robin Velocidade é meu único poder Chapéu da Rússia Mas é um poder muito maneiro Qualquer um corre rápido assim Eu tenho vários poderes Eu sou mestre Copes, tinchas Yakua Eu sou um líder na Um titã e sigam meu raciocínio Um acrobata Um detetive Mano, minha internet tá tipo muito boa E também sei puxar um hit Olha, pode mandar várias coisas Mas não me venceria em uma correia Eu acho que sim E se eu vencer Vai ter que parar de correr pra sempre Agora eu vou lá correndo O que a mamãe tem que trancar a porta? Vou ter a classe 10. O que a mamãe tem que trancar a porta? O que a mamãe tem que trancar a porta? Galera, Paulo, acho que vou deixar o vídeo por aqui mesmo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Me segue no Inst. Vou buscar o celular, o BG15. E tropinha. Falou!